É sexta-feira, que alegria estar com você nesse dia 26 de agosto para todo o Brasil. Não sei de onde que você me acompanha, mas você sabe que esse aqui é um de tantos programas inéditos que a gente produz aqui pela TV Evangelizar. E eu quero agradecer a tua companhia de todos os dias, inclusive nessa sexta-feira, né? Porque a gente fala com mais de 2.170 cidades. Eu sei que são 19 capitais, talvez você esteja numa capital, talvez você esteja no interior, talvez esteja nos acompanhando pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Mas o importante é você estar aqui, ó, à vontade, na minha que é a sua casa, tá? Aqui no nosso sofá. E hoje tem convidado de honra aqui, viu? Porque eu vou receber o nosso querido Danilo Diba, que também é apresentador e âncora aqui da TV Evangelizar. Ele vem para contar um pouco de como está sendo a experiência dele com o Vem. Claro, o que já aconteceu, né? O que está ainda se passando. Vai falar tudo isso que ele trouxe dentro do coração dele e, claro, que ele também vai cantar, né? Porque se ele chegasse aqui sem o violão dele, Danilo Diba, eu sei que você gosta, tá? E brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós também vamos falar aqui um assunto que é muito importante para você conhecer, o projeto que fala do Menor Aprendiz, que estimula justamente os jovens a ingressarem no mercado de trabalho. E a sexta-feira também é boa para a gente mexer com as mãos, né? Por isso, nós teremos dica de artesanato para você ainda hoje. Então, fique comigo até o final do programa, hein? Porque nós estamos apenas começando o programa Vida em Foco. Olha, se você já se sentiu parte dentro do Vem, com tudo que nós colocamos aqui para você, imagina agora que ele, Danilo Diba, veio até o programa Vida em Foco com toda essa experiência vivida, né? A todas as audições que ele participou pelo Brasil inteiro e podendo compartilhar desse momento com a gente, né? Meu querido, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Sempre bem-vindo. Por abrir as portas do seu estúdio, do seu programa. Que isso. Esse programa é tão importante aqui na TV Evangelizar. Para mim é sempre um motivo de festa, ainda mais para falar de coisa boa, dessa primeira etapa do Festival Vem, as nossas audições regionais. Missão cumprida, parte 1, Carol, mas tem muito mais. Então tem ainda, eu sei que ainda tem o que está por vir, mas para você entender como que está sendo tudo, e nada melhor do que resgatar alguém que estava lá nesse Brasil afora, trazendo aqui, porque a gente acompanhou muito pela TV Evangelizar, pelas redes sociais, né Danilo? Mas estar lá, me conta, como que é você participar disso e até mesmo trazendo a tua experiência do ano passado, mas eu acredito que tenha sido diferente ainda esse ano, né? Já começou diferente, Carol, por essa primeira oportunidade, né? A igreja em saída, pedido do Papa Francisco, e uma ideia do querido Sr. José de Mello, onde que falou para a gente, esse ano nós vamos embarcar num ônibus e vamos rodar o Brasil atrás dos talentos da música católica. Que legal. No primeiro momento eu pensei, que loucura. Imagino, né? Nós vamos rodar o Brasil dentro de um ônibus. Tipo assim, 8 mil quilômetros, mais ou menos, né? 8 mil, que total. Que Brasilzão. A gente saiu de Curitiba, fomos para Palmas, Palmas para Recife, Recife, Maringá, Maringá. Em Curitiba, 8 mil quilômetros. Olha só. E o mais gratificante, Carol, dentro de todo esse desafio de rodar o Brasil, essa estrada, foi saber que o Festival Vim é muito mais do que uma competição musical. Tanto é que a gente nem gosta de chamar de competição musical. Eu gosto sempre de anunciar como a maior festa da música católica. E foi realmente isso que a gente vivenciou em cada etapa. Chegando no festival, sempre tinha uma equipe nos esperando, sempre tinha os voluntários do festival, além da nossa equipe que já estava de prontidão. E é claro, o cansaço da viagem, né? Porque dormia, estava no ônibus. Imagino. Acordava, estava no ônibus. Dormia de novo e acordava, sempre ônibus. Mas a gente chegava para montar toda a estrutura para a gente fornecer a transmissão. E todo mundo fazendo isso com um sorriso nos lábios, todo mundo fazendo de coração. Porque quer estar ali, né? Exatamente. E os candidatos. Você tem uma ideia, lá em Palmas, Carol, teve gente que saiu, você tem uma ideia, um candidato que é do Amazonas, saiu quatro dias antes para chegar a tempo de participar. E vocês achando que tinham rodado, e ele quatro dias antes já estava lá. E a gente pensou, nossa, a gente já está aí rodando há tanto tempo. Ele saiu antes de nós, para chegar na primeira etapa de Palmas. E aí ele vivenciou a experiência de não medir esforços para poder, através da composição, apresentar para as pessoas o que é a verdade, o que é a essência do Festival Vem, que é esse acolhimento, esse abraço da música católica. Danilo, inclusive, para o pessoal ter uma noção, eu sei que vocês gravaram materiais assim maravilhosos lá, né? Vou pedir para a produção colocar os melhores momentos que aconteceu na audição em Maringá. Assiste comigo? Mais com maior prazer. Agora? Vamos lá, vamos lá. A última audição regional do Festival Vem 2022 trouxe grandes vozes, grandes composições e grandes surpresas, claro. Isso é obra evangelizar! É, depois de rodar o Brasil inteiro, a nossa caravana da TV Evangelizar desembarcou em Maringá, no Paraná, no último sábado, para definir os últimos quatro semifinalistas do nosso festival. Eu quero a sua companhia, vamos ficar juntos? Vamos sim, Danilo. Afinal, chegou o momento de rever alguns dos melhores momentos das audições com os candidatos da região sul e sudeste. Vem! 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 Mais uma vez, o palco do festival Vem deu espaço para uma diversidade incrível de sons, ritmos, timbres e musicalidade. Eu estou seguindo aquilo que Deus está me dando. Eu me perdi de ti, eu perdi a tua herança com as coisas... Deus querendo levar a minha missão para ampliar isso, né? Porque a televisão traz isso. Não há pedras ou espinhos que possam me afastar, que possam tirar o teu amor de mim... Te vemos até candidato internacional. Olá, como estás? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Isso é tudo que eu sei, viu? A qualidade musical das apresentações arrancou uma série de elogios dos nossos jurados. Gente, que voz linda! As letras, as harmonias... Muita gente boa, muita música boa. Parabéns, que timbre mais gostoso. E os momentos emocionantes. É claro que não podiam faltar. Olha o JC Nunes chorando lá. JC Nunes se emocionou com a música. Se Deus falou, ainda tá de pé. Se ele te mostrou, ainda tá de pé. O tempo dele é perfeito lá na frente. Você vai entender. E preparem os corações, porque a primeira semifinal do Festival Vem 2022 está chegando. É dia 3 de setembro, às 19 horas, ao vivo, direto da sede da TV Evangelizar em Curitiba. Voz, evangelização e música. Vem! Danilo do céu, meu filho. Que bom rever essas imagens, Carol. Que emoção, Carol do céu. Aqui, se a gente fica aqui, eu já fico aqui com calor, já com o olho, já lacrimejando tudo. Só de ver, imagina você viver tudo isso, conhecer essas pessoas, a história delas, tudo isso, né? Esse é o melhor pagamento do artista, né? Nós somos artistas, né? Defendemos a arte, a música e a nossa arte nos deixa com a sensibilidade mais aflorada. E eu confesso que é difícil segurar a emoção ouvindo tantas histórias, porque cada composição... Imagina, Carol, aquela pessoa que se inscreveu, colocou a sua composição, tem um porquê daquela música existir. Algum momento, alguma luta. Tivemos candidatos que relataram o resgate da vida nas drogas, uma percepção... Eu vi o rapaz falando, meu Deus do céu. E a música dele foi impressionante, assim, ele cantava, fui resgatado, tenho uma nova vida. Então imagina o momento em que esse rapaz fez essa composição, essa determinação de querer colocar na música esse resgate de vida e não ficar só pra ele, ser um testemunho pra tantas pessoas também. Você chegou a cantar no festival ou não? Ah, eu faço uma bagunça, Carol. Eu começo o festival com música. O que você cantou lá? Você pode cantar pra gente aqui? Mas é claro, claro que eu canto. Pra gente trazer um pouco mais do festival ao vivo, assim, tipo, traz de lá, resgata e traz aqui. Então vamos fazer a mesma festa que eu fiz lá com todos os candidatos, nosso esquenta, né? Eu chamava de esquenta do festival. Você chamava de esquenta? Vamos fazer um esquenta, aquecer o coração de todos que estão nos assistindo. O esquenta do Espírito Santo, né? Aquele fogo do Espírito. Gente, uma verdade que é o festival vem. Todos nós nascemos para cantar e o artista precisa estar aonde o povo está. Então eu canto assim pra você aqui no Vida em Foco. Já sei o que vem. O grande Mestre do Céu, nosso Criador, quando nascemos um dom nos dá. E cada um segue a vida e o seu destino e nós nascemos só pra cantar. Quem canta os males espanta, a gente é feliz. Tal qual um passa livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos... Você nasceu pra cantar. Então canta comigo assim, vai. Agora a parte que eu mais gosto, Carol, termina essa aqui, ó. Diz-se o poeta, o artista vai em onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Inclusive no programa Vida em Foco, né, Danilo? Não dá vontade de fazer você parar de cantar, sabia? Porque é muito bom te ouvir, Danilo. O que é isso, menino? Eu sei que você sentiu o que eu senti aqui, né? É uma coisa que vai... Agora, você cantando me fez lembrar que essa semana faleceu uma das grandes vozes da dupla sertaneja, né? A Marilene da dupla Irmãs Galvão. Irmãs Galvão, né? Imagina, 70 anos de carreira. Praticamente entraram crianças, né? Ela faleceu com 80 anos, que inclusive é o número de discos ali, né? 80 discos. E ela tinha ali uma música que era muito conhecida. Quer dizer, várias. Várias, né? Várias músicas conhecidas. Mas essa em especial, acredito, tem muita gente que vai se sentir homenageando as Irmãs Galvão, né? Com essa música. Sabe qual que eu estou falando? Eu imagino, né? Eu vou te dar uma dica. É o nome de um docinho de aniversário. De um docinho de aniversário? Mas não é o brigadeiro. Não é o brigadeiro? Por acaso é um bijinho? Mas falando sobre ela, o quanto ela foi representativa na música, né? O quanto, e nós tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, quando ela se apresentou com o padre Reginaldo Manzotti, aqui nos estúdios da TV Evangelizar. Você a conheceu pessoalmente? Pessoalmente eu tive essa honra, esse prazer de conhecê-la. O quanto ela vive tudo isso que ela apresenta. Que legal. Nas músicas, essa leveza. Era pessoa leve quando chegava pra conversar, cumprimentava todo mundo. Olha só. Um ser humano fantástico. Tão bom isso, né? Quando você tem o contato com o artista que você admira, pela música, enfim. E você tem essa experiência de um ser humano, não é? A gente fica mais fã ainda. Não é? Não é verdade? Sim, é verdade. Concordo com você. Então eu presto uma singela homenagem, você que está em casa também. Me ajuda a cantar. Aumenta o volume da TV Evangelizar, porque eu sei que você conhece. Carol vai cantar junto com a gente aqui, quer ver? Não sei não, hein? Que beijinho doce que ele tem Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, carinho dobrado Que amo sem fim Que beijinho doce que ele tem Depois que eu beijei ele, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce que ele tem Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, carinho dobrado Que amor sem fim Que maravilha você interpretando e entregando essa homenagem aqui, né? Na tua pessoa, nós entregamos a homenagem da obra Evangelizar, da TV Evangelizar, na pessoa aqui do Danilo Diba. Obrigada. Imagina, pra mim é um prazer fazer essa homenagem. Danilo, me pergunta mais uma coisa... é, me pergunta não, me fala mais uma coisa. Eu sei que a gente ainda tá na expectativa agora, né? Você trouxe um pouco aí do festival pra gente E a gente tá na expectativa do que vem por aí Do que vem, não vem O que vem, não vem Semifinais, então a gente em setembro é dia... Três de setembro, a primeira semifinal Às cinco e meia da tarde Cinco e meia, você até corrigiu bem porque a gente vai entrar com um horário... Eleitoral Eleitoral, então vai ter uma pequena correção Então anota aí na tua agenda que é cinco e meia da tarde que vai ser essa próxima audição do VEM Semifinais aqui em Curitiba pra todo o Brasil E agora vira, né? É uma grande virada no festival VEM, né? Nesse primeiro momento os candidatos se apresentaram somente voz e um violão Somente com um instrumento musical Como aconteciam nos grandes festivais da MPB dos anos 80, dos anos 70, né? Pra você que lembra, você recorda, era justamente dessa forma E agora, dos 12 semifinalistas que estão vindo pra Curitiba a partir do dia 3 de setembro Vão receber aqui no Festival VEM e você, de presente na sua casa Um reality musical O que a gente vai fazer? Olha que legal! Nós vamos embarcar, mergulhar, fazer uma imersão na vida dos candidatos Vamos conhecer melhor a história de cada um Vamos conhecer a sua família, a história da torcida O que eles estão mobilizando nas suas paróquias, na sua comunidade Nossa, que ideia boa! É pra que a gente possa vivenciar mesmo o que o Festival VEM propõe pra gente Que é mais do que uma competição, é um movimento mesmo Pra que a gente se sinta íntimo, confortável com quem está participando Além disso, as músicas que você já ouviu nas audições regionais dos aprovados Vão receber um tratamento musical O que é isso, Carol? Uma produção musical com toda a banda do Festival VEM Vem que tem bateria, tem teclado, tem contrabaixo, guitarra Uma produção Total Como se fosse uma produção de CD Tá, então não conta mais não, porque eu quero que agora você coloque aí na tua agenda Em setembro, no dia 3 de setembro, às 5h30 da tarde Você acompanha aqui pela TV Evangelizar Essa semifinal do VEM Danilo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, querida Carol Com o maior carinho do mundo Obrigado, parabéns mais uma vez, viu? Beijo, obrigada Gente, agora eu quero chamar você a um convite especial Uma viagem que eu vou fazer com você pelo Brasil A gente vai pra Aparecida, Aparecida no Norte Já visitou lá? Se você já visitou, você vai comigo de novo numa nova experiência Porque a gente ainda vai passar por Frei Galvão E vamos terminar em Campos do Jordão Olha que viagem que você vai poder fazer Eu vou te acompanhar nessa viagem Porque nós vamos trabalhar o teu lado espiritual Então se você gosta, se você já faz isso Se você já se conecta com Deus Você vai amar Porque nós estamos pensando em como transformar Essa tua experiência Numa forma de você também desenvolver ainda mais Esse teu lado espiritual Então aproveita pra você comentar sobre essa viagem Com alguém que você sabe que gosta de viajar Vai ser uma viagem saindo aqui de Curitiba Então se você tá me escutando de outros lugares do Brasil Saiba que você vai ter que vir até aqui Aproveita Conheça aqui a nossa obra evangelizar Conheça aqui a igreja Nossa Senhora de Guadalupe Nosso santuário Participe aqui de alguma celebração Depois a gente sai daqui Vai sair no dia 3 de dezembro É uma semana de viagem E você vai ter acesso a todo o roteiro Com a Liber Mundo Então você tá vendo aí o número que tá aparecendo pra você Que é o 419-9965-0377 Você pode já aproveitar e mandar uma mensagem pra eles Pra você entender de que forma que você pode se programar pra ir nessa viagem comigo Tá? Então ó, vai se programando aí Já manda tua mensagem pra gente estar juntos em dezembro deste ano ainda 2022, tá? Então vamos agora pra um intervalo super rápido E na volta a gente vai falar sobre esse programa, né? Sobre esse projeto do Menor Aprendiz Que é justamente pra ajudar as pessoas, os jovens A ingressarem no mercado de trabalho Eu volto já Voltamos com o programa Vida em Foco desta sexta-feira E como eu comentei aqui no bloco anterior aqui do programa A gente perdeu uma das irmãs Galvão essa semana, né? A Marilene Até o Danilo já prestou uma homenagem aqui Mas nós teremos um programa especial aqui na TV Evangelizar Pra justamente homenageá-la, né? Essa voz que representa a voz feminina dos sertanejos Então essa homenagem vai ser às 9 da manhã no domingo Num especial da história dessas duas cantoras, né? As irmãs Galvão que tiveram uma carreira de mais de 70 anos A dupla lançou 80 discos e será lembrada sempre Como pioneira da música sertaneja Então coloca aí na sua agenda Domingo de manhã às 9 horas aqui pela TV Evangelizar Agora a gente quer te ajudar a inserir os jovens que você conhece No mercado de trabalho E pra isso, algumas empresas, né? Principalmente as de maior porte Elas têm uma forma de receber esses jovens Que é no programa do Menor Aprendiz Então a gente vai falar aqui com a especialista no assunto A Regina Célia Vogliotti Ela é gestora administrativa do Instituto Tibagi Bem-vinda, viu Regina? Tudo bem? Tudo bem e você, Carol? Muito obrigada por abrir esse momento pra gente conversar um pouquinho Eu que agradeço Regina, esse programa, ele envolve os jovens de qual idade? Qual faixa etária? Pra gente entender como ajudar essas pessoas Bom, a lei da aprendizagem é uma política pública Certo Certo, né? Acessível a todo jovem Então de 14 até 24 anos De 14 a 24, tá Isso O programa de aprendizagem Ele vem fomentar, né? Ajudar não só as empresas Mas também o jovem que não tem aquela experiência Pra adentrar no mercado de trabalho Sim Então a aprendizagem, ela é aquela porta inicial A gente chama isso de porta inicial, né? De como eu posso adquirir uma experiência Ter uma carteira assinada Meus direitos garantidos Como cidadão mesmo? Como cidadão, né? Direito público garantido Através da lei de aprendizagem Então muitas famílias não conhecem isso E até as próprias empresas, né? Tá É uma grande oportunidade pro jovem Ele pode estar se capacitando Tá Ele vai aprender na prática, né? Porque ele vai trabalhar de fato, não é assim? Sim, sim Ou tem alguma diferença, por exemplo Ele tá nesse processo de aprendizagem Mas ele tem uma porta aberta na empresa Então, por exemplo Que tipo de trabalho ele vai fazer nessa empresa? Ele vai ter um cargo específico Como menor aprendiz? Ele vai aprender um pouco de tudo? Tem alguma coisa na lei que fala isso? Não A lei da aprendizagem são cursos Que esse jovem vai fazer Que ele pode escolher Então a primeira coisa é ele ter que buscar esses cursos Isso, buscar uma entidade formadora De aprendizagem, certo? Ali ele vai ver uma gama de cursos Que ele pode estar se interessando Se cadastrar nessa entidade formadora E essa entidade, o que ela faz? Ela apresenta esse jovem Para as empresas que são parceiras dela Que legal Então, de fato, ele vai pegar um aprendizado Ali na teoria E ele vai, nessa ponte Entrar na empresa Para colocar aquilo em prática Ah, isso é bem legal Isso mesmo Porque o que acontece? A entidade formadora Ela dá a parte teórica Para este aprendiz É a parte prática Que ele vai fazer na empresa Então, é um contrato Onde são três pilares O jovem assina A entidade formadora assina E a empresa que contrata Olha só É um contrato de três pilares E um contrato que tem duração De quanto tempo? Dois anos? É, em média até dois anos Até dois anos Isso, até dois anos Pode ser menos Pode ser menos E pode ser depois ele efetivado É isso? Essa é a palavra? Sim Nesse caso? Essa é a nossa cereja do bolo Para quem trabalha com aprendizagem É ver esse jovem Ao final do projeto Efetivado na empresa Onde ele atuou Como aprendiz Sim, sim Nossa, eu tive experiência Com alguns menores aprendizes E muitos deles Eram surpreendentes De fato, muitos ficaram na empresa E eu sei que isso é uma regra Que vale para grandes empresas De médio e grande porte Isso Tem uma cota de aprendizagem Que é a empresa de acordo Com o número de trabalhadores Que ela tem Qual que é o percentual? De 5 a 15% De 5 a 15% Isso, de 5 a 15% Mas é uma grande oportunidade Para a empresa Sim, com certeza Por quê? Porque são cabeças novas Aprendendo o que a empresa precisa Acho que é uma coisa Que todo mundo sai ganhando, né? Isso mesmo E o empresário Ele tem a possibilidade De estar fazendo isso Fomentando esse trabalho E educando esse aprendiz Moldando ele De acordo com a sua política Com seus valores Com a sua cultura Sim Isso é bem valioso A empresa que entende isso Ela não perde essa oportunidade não E ela ainda está ajudando Esses jovens, né? Sim E a gente vê Porque eu falei É um ganha-ganha mesmo, né? Bastante Principalmente agora Após pandemia Então é Assim Fica um alerta Da família Trazer esse jovem Para os programas De aprendizagem Principalmente Aquelas famílias Que não tem condições Realmente É a porta de entrada E me fala uma coisa Por exemplo Esses jovens Eles têm que estar com Algum nível de escolaridade Ou não? Eles vão olhar apenas para a idade Tem algum outro critério? Não Tem outro critério O menor Tem que estar estudando É um pressuposto da lei Tá Ele não pode abandonar O ensino Ou eles No ensino fundamental Mas a pessoa Por exemplo Que não fez faculdade Ela parou Porque até os 24 anos A pessoa pode ou não Ter ingressado na faculdade Isso é um impeditivo ou não? Se ela não quis Claro que não Desde que ela tenha terminado O ensino médio Tá Entendi Ela tem que estar no No ensino escolar Que é correspondente A idade dela Justamente Isso Então tem jovens Que quem estiver fazendo Cebeja Tem gente que faz Pode também Pode também Legal O PCD A pessoa com alguma deficiência Já muda completamente A aprendizagem para ele Ele fica até mais de dois anos Porque ele tem Ele também entra no programa De menor aprendiz Ou é outra cota Maior de aprendiz O PCD A aprendizagem de PCD Certo É outra cota É outra cota Ah, entendi Mas aí o Aí o contrato Se estende mais do que dois anos Entendi Então é interessante Bom, o pessoal Que quiser saber mais Bom, essa lei que a gente Está falando é 10.097 Do ano de 2000 É recente ainda Essa lei, né? Isso Pode entrar lá no Instituto Tibagi No Instagram Para saber mais Para saber os próximos passos Isso mesmo É isso? Isso mesmo Ou no nosso site No seu site também Tá bom Muito obrigada Viu Regina? Eu que agradeço Obrigada pela tua presença aqui hoje Muito obrigada Agora nós vamos fazer um intervalo Bem rapidinho Na volta a gente traz Artesanato Para você Eu te espero Obrigada, viu? Prazer é meu Vai ao ar amanhã, tá? Se quiser acompanhar Obrigada Eu vou falar da rádio Primeiro Na primeira argila Modelagem em argila Estamos de volta Com o programa A Vida em Foco Nesta sexta-feira E para que você já entre No clima de fim de semana Já vai pensando O que eu vou fazer No fim de semana A gente vai trazer Uma técnica hoje Com argila A modelagem em argila Para você ali, ó Se divertir No seu fim de semana Acompanhe nesse VT A gente veio até Campo Largo Para aprender técnicas Com argila E eu te garanto Tem muitas opções E quem vai trazer detalhes Para a gente É a Evelyn Passos Tudo bem contigo? Um prazer falar com você Tudo bem É um prazer Recebemos na minha casa Meu cantinho Né? Um cantinho que tem arte Por todos os lados Né? Sim O que a gente vai precisar hoje Para a gente separar Para produzir Bastante coisa bonita? Argila Além da argila O que você sugere Que a gente separe Para ter a mão Nesse dia de hoje? São pequenos instrumentos Que a gente até pode fazer Em casa Né? Tem as estecas Né? Que se pode usar Clips Um pedaço de arame Né? Que são simples Trabalhos Manuais E dá para improvisar Né? Tá? Esse aqui é comprado Mas você pode fazer Com um tubinho de caneta Né? Com clips Então Aí depende Tudo que você Vai produzir E o que a senhora Decidiu fazer Para a gente Hoje? Vamos fazer uma florzinha Dessas para colocar No vaso? Isso Essa florzinha Vamos dizer Que eu Todo mundo gosta De fazer Eu trabalhei Com muita Terceira idade Com crianças Então não tem Idade Para fazer Esse tipo De trabalho E é muito simples A partir do momento Que você tem uma argila Primeiro você tem Que sentir ela Que ela é friazinha E hoje Dia de hoje Também tá, né? Então Como que eu vou fazer A florzinha? Eu vou pegar Um material Que eu tenho em casa Um palito de churrasco Uma madeirinha também Que você tem Um galinho Né? Então o que que eu vou fazer? Enrolei Agora eu vou cortar No momento que eu cortei Eu vou pegar um pedacinho Na palma da mão Cortou quatro pedacinhos Isso É, o pedacinho ali Deu quatro Tá Eu peguei aqui O que que eu vou fazer agora? Enrolar, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou cortar No caso Em quatro Né? Ó Fazer um formatinho De uma cruz ali Isso Perfeito Então Aqui A partir desse momento Eu vou dar o formato A flor já Dá uma beliscadinha Nos pedacinhos Se vai moldando Do tamanho que desejar Isso Que é um pouquinho menor Corta menorzinho Né? Então eu já fiz ali O que que eu vou fazer? Eu vou usar A parte de trás do palito Pra fazer um furinho Daí Vou pegar mais um pedacinho aqui Pra fazer esse miolinho aqui Do meio Né? Então Vou enrolar novamente E vou colocar aqui Encaixa no meio E ela cola e adere sozinha Isso Não precisa colocar nada É A não ser que esteja seca O que que eu vou usar? Água A água Ou ter também uma vasilha Com a barbutina O que que é a barbutina? É a cola da argila Então eu vou dissolvê-la Na argila Na água E vai ficar uma cola O que que eu vou fazer? Eu vou usar Pra colar a peça No caso Que ela esteja seca O que que eu vou usar? De novo o palitinho Pra fazer o miolinho Da flor Pra dar esse charme Que é uma característica Da florzinha É E aqui eu já furo E eu já tenho a florzinha E pra cortar o contorninho A senhora tem alguma sugestão? Pra que fique bem bonitinho E certinho ali? Com palito mesmo Com palito mesmo Aí vai alisando É Você vai dando contorno, né? Você vai cortando Eu vou fazer uma demonstração aqui Por favor Tá? Então aqui Então a florzinha Vocês entenderam Vocês viram como É muito fácil Então Pra fazer um efeito de vaso Com ela Dá pra fazer móveis também Sim Pendurar pecinhas Isso Dá pra colocar um cordão ali Pendurar do jeito que quiser É Com a quantidade de peças que quiser, né? É Tem aquelas forminhas De fazer molacha, né? Você pode usar Pra fazer estrelinha Né? O coraçãozinho Então depende tudo Da tua criatividade Então eu vou fazer aqui pra vocês novamente Com o palito novamente de churrasco Sim Com palito, com uma agulha O que quiser Um araminho O que tiver em casa Que vocês sabem que vai dar pra cortar Então eu faço um contorno de churrasco Então eu faço um contorno por cima Só pra marcar no primeiro momento É E daí eu vou cortar Eu até aproveito enquanto a senhora tá terminando de marcar E mostrar essa pecinha finalizada É interessante que ela deu uma dica pra gente muito legal Você pode usar uma essência Qualquer que você tem em casa Um cheiro que seja da sua preferência Pinga algumas gotinhas Porque a argila é muito porosa Ou seja, ela absorve esse cheirinho Sim E esse cheiro vai ficar por dias Às vezes semanas Você pode deixar no lugar da sua casa preferido Da onde vem esse cheiro bom? Sim Tá escondido dentro de uma peça que você mesmo fez Sim E no carro, inclusive Até eu fiquei assim Eu fico triste Porque eu sempre vejo um pinheirinho no carro Com a bandeira do Estados Unidos Por que que não podia ser uma bandeira? Pode ser uma coisa nossa, sim Uma folha Um pinhão Um formato de um pinhão que eu fiz também Que é tanta coisa que nem fiz na mesa aqui Mas eu fiz pinhões, né? Também faz o furinho E a essência absorve e fica o cheirinho Então, aqui ó Já tá a estrelinha que eu fiz Ah, e me conte uma coisa importante Que eu ia esquecendo de te perguntar, Evelyn Quanto tempo demora pra essa peça secar E eu poder deixar ela já confortável, pronta? Isso depende tudo da natureza O ambiente, o calor, o frio, a umidade Tá bem seca E depois de seco, ele vai ficar um outro tom Vai ficar um tom acinzentado, claro Evelyn, a verdade é que esse nosso papo Renderia uns cinco programas diferentes E por isso, a gente vai ter outro papo com a Evelyn Sim, mas hoje o importante era mostrar pra você Que tá acompanhando a nossa programação Como fazer coisas na sua casa Com argila e deixar o seu ambiente mais leve Mais feliz e mais cheiroso Até! E ó, não sei se você sabe, mas a Rádio Evangelizar Que é parte da obra Evangelizar Está fazendo 15 anos Eu tenho a graça, a bênção de poder participar diariamente Com o programa Palavra Que é transmitido às 11 horas Logo depois do programa Experiência de Deus Que vai ao ar tanto pela Rádio Evangelizar Quanto aqui pela TV Evangelizar E a nossa equipe fez uma reportagem especial Sobre esses 15 anos pra você Acompanhe A primeira transmissão radiofônica no Brasil Aconteceu em 1899 Quando o padre Roberto Landel de Moura Utilizou um equipamento Para propagar o som entre dois pontos de São Paulo Mas foi somente em 7 de setembro de 1922 Que aconteceu a primeira transmissão oficial Com o discurso do então presidente da República Epitácio Pessoa Para comemorar a independência do país Hoje, 100 anos depois O Brasil tem quase 10 mil emissoras de rádio E nessa trajetória Em 2007 Surgiu a Rádio Evangelizar Que deu início ao novo capítulo A Rádio Evangelizar Ela começou grande Porque ela veio de um sonho Um sonho que é o amor Era o amor daquilo que o padre regional nosso futuro teve Que era criar uma obra de evangelização E começou a atuar pelos meios de comunicação A Rádio Evangelizar Ela entrou no ar em Curitiba em 2007 Foi uma situação que as pessoas ansiavam com a gente As pessoas queriam ter uma rádio 24 horas em Curitiba Que evangelizasse Recebi esse convite Comecei o trabalho com o padre Reginaldo E demos uma linha profissional Sistematizando a grade Pensando nas 24 horas Criando dentro da linha editorial De evangelizar pela palavra Mas também informar como jornalismo E aí então montamos uma equipe bem profissional Dentro dessa costura da grade 24 horas E o resultado começou a aparecer Eu fiquei nessa direção da rádio durante 4 anos e meio Em 15 anos a Rádio Evangelizar Trilhou um caminho de sucesso e dedicação aos ouvintes Ela ficava no ranking de Ibope muito abaixo Ela ficava acho que em 23º, 24º Até o sexto mês da rádio Ela saiu dessa posição E foi para o segundo lugar geral Em um ano de rádio Ela já ficou em primeiro lugar Nós estamos no ar hoje Para 165 milhões de pessoas somente no país Temos conteúdos exibidos na América Toda a América do Sul Todos os países da América do Sul Estados Unidos Japão, França, Espanha, África E outras regiões que retransmitem os nossos programas Em rádio modulada Dedicação que se reflete no conteúdo veiculado A Rádio Evangelizar já se reinventou em várias oportunidades E agora inicia um novo ciclo O veículo, o rádio, a cada ciclo Precisa passar por um ajuste fino Que nós sentimos positivamente Como um presente para o nosso ouvinte E o que a pessoa pode esperar o melhor de nós Todos os dias Porque nós fazemos o rádio para o ouvinte Para o nosso associado Uma das novidades é o programa Palavra Com Carol Tormena Apresentadora da TV Evangelizar Para trazer uma palavra amiga Uma escuta, um acolhimento E claro, especialidade Para ajudar aquelas pessoas que estão ali Então a expectativa é muito alta Eu sei que isso é projeto de Deus Para as famílias E o companheiro da criançada Também vai marcar presença O quadro Fala Manzotinho Será uma verdadeira catequese Para pais e filhos E se evangelizar é preciso Celebrar junto com as comunidades Também é Por isso, a Rádio Evangelizar Vai estar ainda mais perto de você É a rádio indo para as comunidades A rádio vai para a sua comunidade Você tem o contato dos padres Do seu sacerdote E pode entrar em contato com a gente Para os padres que estarão interessados Em participar desse projeto Que comemora junto com a gente Nesse ano que é a Rádio Evangelizar 15 E o Rádio 100 anos E nós estaremos nas paróquias Colocar as paróquias dentro da rádio E mostrar as comunidades Mostrar as famílias Tudo o que envolve a nossa igreja Novos artistas também terão mais espaço por aqui Abrir espaço a novos artistas A novos compositores Entrando já junto com o Venn Com o Festival Católico Que já faz um pouco desse trabalho E estamos juntos Para que a música católica Cresça cada dia mais Esse grande momento do rádio Merece uma roupa nova Músicas novas Sem perder essencialmente A nossa principal característica Que é comunicar e evangelizar E lembrando que nesse final de semana No domingo especialmente Nós temos programas especiais Indo ao ar Primeiro das Irmãs Galvão Mas teremos também missas especiais Do Padre Reginaldo Manzotti Pelo dia do voluntariado Pelo dia do catequista E eu vou estar com você Na missa das 11 Aqui pela TV Evangelizar Tá bom? Das 11 horas no domingo E se você quer melhorar A tua comunicação Ou se você quer parar de fumar Ou ajudar alguém a parar A gente vai falar sobre isso Na segunda-feira Então eu espero você Aqui no programa Vida em Foco No nosso encontro diário Fique com Deus Um ótimo fim de semana para você